Fala galera, e no Internacional o planejamento foi definido para esta longa sequência que o Inter terá por Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e também Copa do Brasil. E na sequência eu vou te explicar todos os detalhes e o Inter descarta priorizar uma competição específica nesse momento e vai com o que tem de melhor em tudo. E os detalhes você confere a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom pessoal, o fato é que o Internacional nesse momento, ele não vai priorizar nenhuma competição. Longe disso, o Colorado irá com o que tem de melhor na Copa Sul-Americana, o jogo contra o Delfim na quinta-feira em Manta no Equador. No Campeonato Brasileiro, domingo, terá o Atlético Goianiense no Beira-Rio. E na Copa do Brasil, na próxima semana, na próxima quarta-feira, o Inter terá o Juventude também em Porto Alegre. E a ordem é muito clara, ir com o que tem de melhor em todas essas partidas. Por isso, o Internacional adotou uma logística especial para o confronto no Equador. Vai viajar em voo fretado no início da tarde desta quarta-feira. Aliás, é uma longa viagem até Manta, que fica distante 380 km de Quito. Mas acredito eu que a aeronave fretada do Inter terá um tempo para reabastecimento. Então, é uma viagem que vai durar de 8 a 9 horas. E, de fato, será muito, muito desgastante. E, com isso, na ideia também de ter todo o que tem de melhor à disposição agora, o Inter vai voltar após a partida. O técnico Eduardo Cudê e um atleta vão conceder entrevista já na madrugada de sexta-feira aqui no Brasil. Até porque o jogo será 9 da noite no Equador, 11 da noite de quinta-feira no Brasil. Então, a delegação já inicia o retorno logo após a partida e mais 8, 9 horas de viagem para chegar no início da tarde de sexta em Porto Alegre. E, nesta terça-feira, o Internacional teve dois jogadores de volta, treinando normalmente. Os casos do Fernando, que tinha um pequeno edema no ombro direito, e o Alário, com uma pequena fissura nas costelas. Eles trabalharam, mas ainda não são presenças asseguradas no jogo da Sul-Americana diante do Delfim. Apenas uma última atividade nesta quarta é que vai definir a presença ou não dos dois atletas. Claro que, se tiverem condições, eles vão viajar. E atletas aí, outros jogadores, casos do Arangues e do Ener Valência, esses ainda não têm prazo de retorno estipulado. Até porque o Arangues sofreu uma entorce no tornozelo em treinamento no CT Parque Gigante, não foi em nenhuma partida. O Ener Valência ainda tem um edema ósseo no pé direito. E essa lesão foi agravada no jogo contra o Juventude, ainda pelo Campeonato Gaúcho, nas semifinais. E Alan Patrick, este deve voltar na próxima quarta-feira, contra o Juventude, pela Copa do Brasil. Jogadores aí, como o Ivan, por exemplo, vão ficar um longo tempo de inatividade ainda. Então, além disso, e esqueci aqui do Wanderson, que teve uma entorce no tornozelo. E mesmo com todos esses desfalques, Cudê, nesse momento, não quer priorizar nenhuma competição. O Inter vai com o que tem de melhor, tanto na Sul-Americana, quanto no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. As três competições que restaram, o Campeonato Gaúcho, o Inter acabou sendo eliminado nas semifinais para o Juventude. Então, se na sequência, se lá na frente, o Inter tiver uma possibilidade mais concreta de título no Brasileiro, aí sim, esta competição será priorizada, até porque o Inter não vence o Brasileiro há 45 anos. Tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Não esquece, Dupla Grenal é aqui.